Alô galera, seja bem-vindo ao nosso novo canal de resenha DD Nascimento E vamos falar do casal polêmica, mas antes disso, se você for novo ou nova, não se esquece de se inscrever Deixa aquele like, ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de todos os babados E deixa o comentário aqui abaixo que eu adoro interagir com vocês E vamos falar do casal Dudu e Rai Isso mesmo, vamos começar com o Dudu Eu vi no canal da Ludi que a Ludi fez todas as continhas do valor que o Dudu tá devendo de pensão alimentícia E pasmem, quase 10 mil reais O valor de todos esses anos acumulados deu 9 mil e muita coisa Isso mesmo gente, deu mais de 9 mil reais de pensão atrasada Aí eu te pergunto, como o Dudu vai pagar isso tudo se nem trabalhando ele está Será que a Rai vai arcar com tudo pra o Dudu não parar lá naquele lugar no Chilindro? Será o que vai acontecer? Como ele vai conseguir pagar isso tudo? Rolam os áudios dele falando com a ex-sogra Eu vi tudo no canal da maravilhosa Yasmini Isso mesmo Onde primeiro ele fala que vai pagar Depois que ele vê o valor, fala que não tem como pagar pra procurarem os direitos Ele dá com o pé atrás Isso mesmo gente Diz ele que não vai pagar Pra elas procurarem os seus direitos Que é isso hein Dudu Que homem é tu que faz e não assume rapá Vamos pagar a pensão da criançada Que é o que pode fazer né Agora vamos falar de Rai A Rai passou uma vergonha Que Deus me livre A cara dela deve estar ardida até agora A Rai foi lá toda se querendo No canal de Sarah Kelly E deixou lá um comentário no vídeo do parto da Sarah né Mas o que menos ela esperava aconteceu Ela foi escurraçada pelas inscritas de Sarah Kelly Que não quer que a Sarah se misture com a mulher igual a Rai Isso mesmo As inscritas da Sarah não aceita a Rai lá Dizem elas que não quer que a Sarah se envolva com gente Que volta com o marido agressor Teve gente que mandou ela voltar Pra da onde ela veio Pra ficar com o marido dela E deixar o canal da Sarah em paz Gente tem que ver os comentários que deixaram lá Que vergonha hein Rai Foi tentar pegar um pouquinho dos seguidores da Sarah Mas se deu mal O feitiço virou contra o feiticeiro Mulher tu tá sem credibilidade Fica no teu cantinho Dá uma pausa Deixa a poeira baixar Deixa o canal dos outros quieto Se você gostou Continue por aqui Bye bye